Vamos mais tarde, então Comprei a taça da amargura Batirei seus pedaços ao tempo Peguei alto, viva, viva Qualquer jantar no meu ausente Voltou a brilhar novamente A missão de uma mulher que me livra As minhas fábricas se me deram para sempre Tua princesa mandou a escala e implora Não sinto mais esta ansiedade no meu Eu vou de amor, estava quase morrendo E seus laços para a vida me trazendo Fora inspiração Que por amor de Deus Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança perdida Fora amor eu sempre esta canção Só o amor vale tudo na vida Como é a inspiração Como é a inspiração Sem amor a esperança perdida Por amor escrevi esta canção Eu já sou uma pipira Que por amor eu sempre esta canção Searks por nós Se espera Obrigado.